Olá, minhas amigas das plantas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar aqui sobre essa planta linda, a Zinia, gente. Uma planta que eu conheço desde criança, eu não sei vocês. Eu conheço ela como Zinia, mas tem outros nomes aí Brasil afora. Capitão, Moça e Velha, ela tem muitos nomes mesmo. E é uma planta muito fácil de cuidar, uma planta que é bastante cultivada aí, que foi também muito cultivada pelos nossos avós. E ela apresenta uma grande variedade aí de cultivares, que vão desde plantas pequenas aí com 15 centímetros, até plantas com 1 metro de altura aí, conforme eu tenho aqui no meu jardim, com até mais de 1 metro de altura. Ela é uma planta aí que possui uma grande variedade de cores, que varia muito de tamanho, de formato simples e dobrado. E essas lindas flores, gente, ela apresenta um ótimo aspecto aí para ser plantada em grupo no jardim. E, inclusive, com cores diversificadas. E ela pode ser plantada também em vasos e jardineiras. Elas são bem versáteis. Então, ela é uma planta aí que é muito popular no Brasil, mas ela é de origem mexicana. E elas são ideais aí para clima quente e seco. Elas não suportam baixas temperaturas, não, tá? Principalmente geadas. Por isso, o pessoal do sul, eles têm essa desvantagem aí por causa do clima baixo lá. Mas a maior parte do Brasil, a maior parte do ano, o clima é bem quente, né? Então, a maior parte do Brasil leva vantagem com essa plantinha. E ela é uma planta que necessita de luz solar direta por algumas horas aí, diariamente, para o seu bom desenvolvimento, o seu bom crescimento. Quanto ao solo, a zinia, ela é muito tolerante nesse assunto. Então, ela é uma planta aí que ela precisa de um solo bem drenado, sim. Gosta de solo leve, gosta de solo fértil, rico em matéria orgânica, sim. Mas ela não é uma planta exigente, não, tá? Qualquer pouquinho de nutriente que tiver na terra já é suficiente para ela. Então, uma coisa que ela gosta é de solo úmido, assim, levemente úmido, tá? Drenado. Mas, pelo menos, na fase inicial do crescimento dela aí, ela gosta muito. E é até permitido aí que o solo fique superficialmente seco entre uma rega e outra, né? Ao contrário de outras plantas que precisam esperar aí o solo ficar totalmente seco para fazer a rega, ela não. Ela aceita bem isso daí. E ela é bem resistente também à seca, né? A clima quente mesmo. E, por outro lado, gente, ela não cresce bem, tem aí o seu desenvolvimento interrompido, se o solo for muito úmido. Então, quando a gente fala aí que é ligeiramente úmido, não é para ficar encharcado, não. E as íneas, ela tem aí um ciclo anual, né? E, geralmente, germinam aí, florescem, morrem no período de um ano. Por isso que ela é chamada de anual. Mas elas podem viver mais de um ano aí em condições aí bem apropriadas. E a época de floração dela, ela pode florescer aí durante o ano inteiro, né? Só nas regiões de clima frio que ela só floresce no verão aí, no comecinho do outono. Geralmente, ela começa a florescer com 45 dias a 70 dias após a germinação das sementes. Então, é uma planta muito precoce para quem tem pressa mesmo aí de ter flores no jardim e quer plantar a partir de sementes. As sementes dela são colhidas aí a partir do centro das flores e germinam aí com muita facilidade. Então, a zinia é uma planta aí que é uma mão na roda aí para quem quer colorir o seu jardim. Então, se você gostou do vídeo de hoje, gente, ó, essas aí eu colhi no meu jardim mesmo para fazer aí um buquê para colocar aqui no meu banheiro. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Beijão para vocês, compartilhem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! E aí Obrigado.